Sejam todos muito bem-vindos ao canal, hoje eu vou estar chamando muito a conta desse inscrito que nunca gastou diamantes aqui no Free Fire, é o sonho dele ter algumas skins bacanas Moleque que está no level 45 e joga há muito tempo, aqui no cofre tem poucas skins que conseguiu tudo na raça Essa aqui vocês podem ver que foi gratuita, essa aqui também foi com diamantes que catou no lobby Essa foi gratuita, essa foi com fragmento de cubo mágico, essa no último evento gratuito também Diamante Royale, eita doidão, desafio todos vocês a bater uma meta de 5 mil likes nesse vídeo Se pegar 5 mil likes, vou estar escolhendo um de vocês aqui nos comentários para fazer o próximo vídeo gemando, gastando muitos diamantes e também pegando a barba do velho, jogando nesse evento aqui, bazar também Tropa, vamos ver quantos porcento ele pegou de desconto Vou zerar todo esse evento aqui, está muito bacana Tem várias caixas, várias skins, vários pacotes insanos, brabo demais Bora recarregar os diamantes e transformar essa conta humilde em gemada Pronto, já fiz uma recarga de diamante, já vamos vir aqui coletar o evento de recarga Bora coletar aqui um espólio e vocês estão ligados aí que é uma caixa de loot Essa mochila também, como evento de recarga E Tropinha, já vou pegar de cara aqui o melhor personagem que é o sonho dele Ele falou, Dark, quando tu entrar na minha conta, por favor realiza meu sonho de comprar o Alok Então bora lá Eita doidão, já peguei o Alok, o brabo E bora vir aqui nesse novo evento Tropinha, vamos ver aí Brabo demais Foi 82% que ele pegou E vocês Tropa? Comenta aí pra mim saber, doidão Já vamos vir de cara aqui Já vou pegar esse pacote do Tigrino Mano do céu Eu vou conseguir pegar muitos pacotes com pouco diamante Pacote do Motinha aí também Brabo demais Beleza Mano do céu Vamos pegar o emote aqui, eu te amo Galera, tá compensando muito gastar nesse evento, doidão Como poeira aí também, brabo demais Beleza, vamos ver aqui as caixinhas Com certeza as caixas eu vou pegar bastante, Tropinha 10 caixas aí De medalhas Bora pegar mais caixas Eita doidão Mais 5 caixas aqui de medalha Agora mais 3, doidão Mano do céu Deixa eu ver As caixas de medalha, será que eu já peguei todas ou tem mais? Bora conferir aqui em cima Agora tem essas caixas aqui Lembrando que nessas caixas, Tropa Caixa da coroa Aqui eu vou pegar Com certeza aí A camisa gola alta preta Bora Bora pegar essas aqui também Caixas da coroa Será que eu troquei o nome? Gola alta preta, gola preta alta Bom, vocês estão ligados Eu acho que é gola preta alta Eita, mano Bora lá Deixa eu ver Cola alta preta Alguma coisa assim Bora pegar essas caixas aqui também Musical Essas aqui são novas Mano do céu Tá valendo muito a pena jogar nesse evento Doidão E aí, Tropinha Gostaram desse evento? Agora sim Fazia tempo que não vinha um evento bacana Bora pegar a skin da panela de melancia Calça da O moleque já tem Conseguiu pegar aí na raça Beleza Tenizão Não sei se eu pego o ticket do diamante Bora pegar mais um pacote pra ele Doidão Já vou pegar esse pacote feminino aqui Esse pacote é muito bonito E ainda tem as trocas aqui, galera Mano do céu Olha só o tanto que eu consigo trocar Vou aproveitar e pegar aqui o pacote espadada Beleza Brabo demais Bora pegar aqui Deixa eu ver E agora, doidão O que eu pego, mano? Tropinha Será que eu não rateei E esqueci de pegar A barba do velho Eu vou ter que pegar com aqueles diamantes ali, Tropa Vamos fazer o seguinte Aqui, ó Eu vou pegar Ah, doidão Vou pegar algumas caixas aqui Bora pegar então essas caixas que eu sei Que vai vir a gola alta preta Bora vir de novo Fazer a troca Eita, doidão E são muitas caixas Seria legal se desse pra selecionar tudo de uma vez só Tipo Se é 15 caixas Eu pegava as 15 de uma vez Vamos pegar 5 aqui, doidão Mano do céu Será que com aqueles diamantes Eu vou conseguir pegar a barba do velho? Bom, galera Vamos tentar a sorte, doidão Já saí aqui do evento Beleza Eita Já tá com a loquiseira Insano, Tropa Bora vir aqui, ó E vamos tentar pegar A gola alta preta Vou mostrar pra vocês agora, Tropinha Se liga só É, ó Gola alta preta Bora Vamos abrir primeiro essas caixas aqui, doidão Vou abrir tudo De 8 em 8 Ah não, 9 em 9 Bora Mano, só veio o token Você podia vir agora Vem, 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 vem Vem o pacote, doidão Só uma pintura Vem um tenizão aí Eita Beleza Vamos tentar pegar o rolezeiro Agora, mano Tentar a sorte, Tropinha Vou abrir de 8 caixas primeiro Vem, mano Rolezeiro Tem que vir agora Mano do céu Vem uma parte da skin feminina Só os olhos aí Eita Vem rolezeiro agora, Tropa Será que vem, doidão? Mano, esse bir do pet Uma calça Esse bir do pet De novo Eita, doidão Agora vai ter que vir, mano O Alalta Preta Vamos tentar a sorte aí Tô abrindo de uma em uma aí Pra tentar a sorte, doidão Vamos abrir logo aí Então a metade Vai vir, Tropa Aí, já peguei o pacote aí Conjunto Rei do Camarote Muito brabo esse pacote de skin O que vai vir mais, doidão? Vem algumas partes Também vem aí O Fênix Azul É um pacote topzera demais Alguns tokens Bora abrir o restante aí das caixas Peguei aí A jaqueta do Jazz Clássico Mano do céu Vamos tentar trocar aqueles tokens Vamos aproveitar E abrir essas caixinhas Pra tentar pegar uma skin Permanente de arma E depois Tomara que eu consiga pegar A barba do velho, doidão Bora abrir essas caixas Eita, mano Muitas caixas de arma Não vem nenhuma permanente Tá difícil de vir Arma permanente aí Skin Beleza Bora abrir as últimas sete Logo, logo Eu mostro pra vocês aí O tanto de pacote de skins Que a gente já conseguiu pegar Vamos vir aqui rapidão No evento combo triplo Vou tentar a sorte agora, doidão Será que eu consigo pegar A barba do velho, galera? Mano do céu Bom Ó A gente tem 764 diamantes Essa vai ser a única tentativa aí Vou jogar duas vezes aqui Vou jogar nessa aqui De 99 diamantes Onde eu vou estar conseguindo O emote aí da reverência E Provavelmente vai vir os ticket e caixa Bora, mano Tomara que nessa aqui Ou na próxima Vem a barba do velho Vem, 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 vem Eita, veio as caixas E agora, doidão? Ticket do Mano, ticket da incubadora Tem que ser agora Vem, barba do velho, doidão Tomara que eu consiga, tropinha Senão eu vou ficar devendo A barbinha pra ele Ticket Aff, doidão Vai vir a pedra, mano Eita, consegui a barba do velho, tropa Muita sorte, doidão Muita sorte mesmo Eu consegui pegar Vocês viram aí? Eita, se liga só Vou mostrar pra vocês agora Tudo que eu já consegui, doidão Olha só o tanto de pacote de skin, tropinha Muito brabo A gente conseguiu pegar na conta do moleque Deixa eu ver O pacote do motim Tigrino É Una Una Alguma coisa assim Espírito urbano Aquele pacote é difícil de pronunciar Rei do camarote E espadada Bora ver as caixas aqui também, doidão E a gente já vai pegar a barba do velho Bora colocar aqui a barbinha Eita, e aí Tropa Olha só como o moleque tá insano, doidão E vocês, gostaram? Se liga só Insanamente insano Chapeuzinho que ele tem Esse aqui é o mais brabo Af, tropinha Agora sim A conta do moleque tá ficando top Bom, vamos gastar tudo que a gente tem aqui, doidão Deixa eu ver Eu vou ter que comprar mais algumas caixas aqui, galera Cadê? Vamos vir aqui no evento de novo Bora ver aqui, ó Esse aqui Ainda falta pegar a gola alta preta Então vamos fazer o seguinte Eu vou mostrar pra vocês agora O que que eu vou fazer Vou pegar mais algumas caixas Beleza? Vamos trocar tudo que a gente tem aqui, ó Será que dá mais caixas? Dá mais caixas aqui, ó Uma Vou pegar o restante que tiver aí de caixa, doidão Duas Eita Bora Bora continuar aqui Opa, cadê? Tá aqui, ó As caixas Caixas da coroa Última caixa aí Bora Será que eu pego aquele peitoral tatuado? Mano, é muita caixa Eu não vou ficar aqui até amanhã Catando essas caixas Vamos logo pegar aqui, ó Eu acho que eu vou pegar um projeto da incubadora, doidão Vamos ver aqui o que que eu posso pegar Bom, tem as caixas O projeto E o peitoral tatuado Bom, galera, vamos ver aqui primeiro o que que eu posso pegar Será que vale a pena? Eu tá pegando um projeto Vamos ver aqui na incubadora Ah, não vale a pena pegar agora A não ser que eu pegasse mais pedra da evolução Vou mostrar pra vocês Beleza? Bora jogar uma aqui Mano, peguei mais uma pedra da evolução, tropinha Mas tá de boas Já vamos aproveitar e pegar esse ouro royale aqui pra ele Mano do céu Se liga só Bora pegar a gola alta preta Só deixa eu sair desse evento aqui, tropinha Bora pegar essa skin Cadê, mano? Já vai vir E agora? Ah, que doidão Faltou aí Faltou ouro Mas se eu não pegar, com certeza o moleque pega rapidão Vou jogar rapidão Mais uma Duas Três Quatro Já tá de boas Logo, logo ele pega Arma royale também Diamante royale Deixa eu ver se eu peguei Eu peguei alguns tickets Mas não vale a pena É muito pouco ticket Difícil de vir em alguma coisa Bora Podia vir esse pacote novo Eu achei ele bacana, doidão Mano, o que que veio ali, tropinha? Deixa eu conferir aí se vem fragmentos Quantos fragmentos a gente já tem, doidão? Bora vir aqui conferir Fragmentos de cubo mágico Noventa e oito Se a gente conseguisse pegar Só dois fragmentos aí, galera Dois fragmentos a gente já pega Com certeza Um cubo mágico Eu vou tentar pegar esses fragmentos agora Bora abrir essas caixas aqui Vamos abrir essas aqui, beleza? Vamos ver o que que a gente precisa aqui Pra pegar a gola alta preta E a gente vai atrás do fragmento de cubo mágico Mano do céu Mais quatro caixas Aonde eu vou conseguir essas caixas? Bom, vamos jogar aqui então No evento grafitando Eu preciso pegar alguns tickets Do diamante royale Já vou fazer o seguinte, galera Calma aí que eu vou conseguir pegar Bora vir aqui no grafitando Tem mais caixas aqui Beleza? Peguei duas caixinhas aqui Bora pegar Vou gastar mais diamantes aqui Tá muito em conta Caixas do brabuíno Token azul Esse token a gente não vai usar Caixas do draquinho também E peguei um cartão de sala personalizado Aqui eu só queria o tenisão ou o emote Mano, vem a skin Mas tá de boa Bora fazer o seguinte, mano Aqui em cima eu não consigo jogar, galera Então vamos sair desse evento Bom, bora voltar aqui no evento Vou tentar pegar alguns tickets Pra gente jogar no diamante royale E agora vocês vão ver aí Que eu vou conseguir pegar Um cubo mágico pro moleque E ele vai ficar topzera demais Quer ver? Vou mostrar pra vocês agora, tropinha Bora carregar o evento Mano do céu Tô ansioso pra saber qual de vocês Que eu vou estar gemando no próximo vídeo Então já aproveita Deixa o like Comenta aí pra mim saber E compartilha esse vídeo pra todo mundo Bora, bora pegar aqui Os pacotes principais eu já peguei nessa conta Doidão Vamos trocar de novo Mais um ticket aqui do diamante royale Eita doidão Tá demorando pra trocar Bora pegar mais Deixa eu ver aqui Eita Já foi três Bora pegar só mais dois A gente vai jogar no diamante royale Aí Mano do céu Só mais um agora Beleza O que que é isso aqui, tropinha? Seria esses presentes aqui Ah, ganhei agora Dez aí de token Tá de boas Bora vir aqui então Rapidão Vamos jogar no diamante royale E agora, doidão Vou mostrar pra vocês Que eu vou pegar um cubo mágico pro moleque Mano do céu Bora mais uma Beleza Eita Agora sim, tropinha Bora pegar aqui Um cubo mágico Na conta dele Ó Já consegui Sem fragmentos de cubo mágico Brabo demais Agora sim O moleque vai ficar Gemadão Aqui no free Faz doidão Quer ver? Tá até com a barba do velho, tropinha Bora pegar aí o azul ártico Ele falou Dark, se conseguir pegar o cubo mágico Pega o pacote do azul ártico Bora Consegui pegar E vamos lá pegar a gola alta preta agora Quer ver? Mano, quantas caixas eu preciso Bora Tem que vir quatro tokens Quatro tokens, mano Aff, doidão Por um token, galera Por um token Eu não consegui pegar ainda Vou ter que deixar pra ele Conseguir pegar depois, doidão Beleza Vamos vir aqui, tropa E abrir aí tudo Que a gente já pegou Na conta do moleque Bora abrir essas duas caixas Olha o tanto de token Que vem nessa caixa, doidão Aqui tá de boas Mais uma caixa aí do pet E olha os conjuntos, tropinha Mano do céu Pacote de espadada Já vou abrir agora Rei do camarote Tropa Qual de vocês Que vai ser o próximo Pra mim Manda o comenta aqui embaixo Pra mim saber Bora Esse aqui também Azul ártico Tigrino E o motim Agora sim, doidão Moleque tá insano Aqui no Free Fire Se liga só, tropinha Muito top Beleza Já foi As calças aí também Vocês viram Peguei até o pacote Do Fênix azul também Aqui não tem mais nada Pra me trocar o suficiente Galera Com esses tokens aqui Acho que eu não consigo pegar nada aí Que seja topzera demais Bora dar uma conferida aqui Rapidão Só pra ver Mas eu acho que eu não consigo São poucos tokens Bora ver aqui Troca M Só uma parte de skin Beleza O pacotinho ainda falta 20 Troca musical também Dá pra pegar Acho que essa mochila Doidão Essa mochila é braba Tropinha Olha só Consegui pegar uma mochila Pro moleque Troca da coroa aí Falta só mais um token Ele pega igual a alta preta Eu poderia pegar o tenisão do Jazz Poderia pegar a calça do Jazz Mas Eu vou deixar ele conseguir Esse token Pra pegar a gola alta preta Então Galera Deixa aquele like aí Pra fortalecer Fiquem com esse vídeo Insano Que tá na tela Espero que no próximo vídeo Eu esteja gemando a conta De um de vocês Então Deixa o like Compartilha pra todo mundo Falou Fui Fui E aí E aí